O Zeli, olha aqui, na lição 40, cuidado, eu falo que a regência, ela é soberana, ela tá em cima. A nota Mi é pintando de baixo pra cima, tá? Olha só, a nota Mi é pintando de baixo pra cima. Só que você não vai começar ela falando de baixo pra cima, do jeito que você fez. Você fez isso aqui, ó, Mi. Você não vai fazer forte pra cima. A pintura do Mi começa de baixo pra cima, só que a regência não bate lá pra começar a pintar. Ela vai pintar na hora que bate. Bate e já pinta junto. Mi. Mi, tá? Na hora que tangeu o chão, já soca a nota lá embaixo. Mi. Se não fica do jeito que você fez. Mi. Porque você acaba descendo em silêncio, espera bater pra depois falar? Não. Você vai falar junto. Na hora que bater, você já fala junto. Mi. Não é bater antes e falar depois. É bater e falar junto. Na hora que chegou embaixo, já fala. Mi. Tá? Vai ficar. Mi. Mi. Sol. Tá? Então faz de novo esse compasso aí pra gente ver. Lembre sempre disso. A regência tá aqui. Ela desce embaixo e sobe pintando. Só que a pintura começa junto com a batida. Mi. Tem que ser simultâneo. Bateu. Na hora que atinge o chão, já fala junto. Tá aqui e sobe. Mi. E aí E aí Obrigado.